E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê Tamo aqui BR116, Rio Bahia, divisa aqui de Minas Gerais com a Bahia Na verdade é da Bahia com Minas Gerais, né? Tá aqui as placas E a partir desse ponto, começa a buraqueira aqui no... Na Rio Bahia Aí ó Cê tá é doido, pensa numa rodovia que tá ruim de andar É esta Rodovia É muito buraco Vou filmar um pouco pra vocês Se der eu vou dar uns cortes aí pra filmar os principais buracos, né? Você vindo aí lá do Moriaé, lá do Rio de Janeiro, lá de... Você vindo lá de Além Paraíba Tem que tomar muito cuidado que a rodovia tá muito ruim, tá muito esburacada É uns buracos grandes E aí a gente vê... A gente se pergunta cadê o poder público, né? E é interessante, cara, que... Olha aí, ó Olha só Olha o tamanho desse buraco aqui, ó A gente tem que invadir o outro lado E esperar que o caminhoneiro do outro lado saia um pouquinho no acostamento pra te ajudar Que é bicho feio Cadê o poder público, né? Rapaz, um buraco daqui e dali não pode, cara, deixar Não pode Ah, que tá chovendo, tem que fazer Esperar a chuva passar Meu Deus do céu Faz um mês e pouco que tá chovendo aqui na Bahia e aqui em Minas Na Bahia, a parte que é pedagiada tá boa de andar Ainda tem uns lugares ruins ainda Mas essa parte aqui que não está pedagiada Meu amigo Você tem que levantar de manhã Orar, rezar, pedir ao Santos Pedir ao... Ao que você acredita que te ilumine Porque se tu cai num buraco desse aí A uns 70 por hora, pronto Lá vai um pneu estourar e você vai agarrar a capoeira Aí, ó É bicho feio A coisa é feia mesmo É um... Mas é um relaxo É um... Ó o jaca verde ali Os canão ali entortado Agora se continuar chovendo por mais dois meses Vamos continuar dois meses essa rodovia desse jeito Daqui a pouco Não tem nem como você andar aqui Então... É ruim que tá essa rodovia Atrasa tudo A noite é assalto Pessoal ali Na entrada da 251 Ali na região do Cariri Ali Reclamando Muitos assaltos durante a noite Não dá pra andar Já assaltam quando o asfalto tava bom Você conseguia passar a 60 por hora Já assaltava Já tomava Você já assalta Agora que você tem que Passar no buraco a 10 por hora 5 por hora Pronto, né? Olha só Não, é um ischfei É um ischfei, né? Aí as vezes chega um palete torto Chega uma carga Que anda um pouquinho Daí o cliente Tem cliente que Aqueles mais brutos Mais ignorantes Ainda chama o motorista de irresponsável Diz que o cara é um pouco aberta Né? Mas ele não vem aqui ver a Como é que tá a estrada Pra chegar na cidade deles, né? Aí em cima o posto do Dom Pedro Do Divisa Alegre, né? A gente passou ali Como todos sabem Ali é o Divisa Alegre Não tem, rapaziada Não tem essa de botar pra Pra fumegar aí Não tem botar pra correr Porque Dá pra correr e dar de cara com um buraco Desse aí É bucha Tem que fazer não É ir na paciência Ir na cautela E o tempo não para É chuva Ontem no Minas Gerais Pessoal lá em Hoje é dia 12, tá? Dia 12 do 2 De 2022 Ontem lá em Ouro Preto Tinha uns amigos lá Carregando lá Rapaz, diz que ontem lá Tava feio Era chuva demais Diz que era Ó A entrada do Dom Pedro Aqui, a saída, né? No caso Diz que ontem lá em Ouro Preto Lá A boca não era boa Diz que era chuva Era barreira caindo Coisarada E árvore Diz que tinha de tudo Na rodovia Só não tinha asfalto Tinha de tudo Pedaço de parro Pedaço de pedra Barro É Trem é medonho É medonho o trem Então o que tem que fazer É a pessoa Sair adiantado Não colocar um horário Um agendamento apertado Na carga, né? E tá ali, né? Ir na manha Na boa Na cautela Devagarinho Que a coisa anda, né? Ali pra baixo Ali tem um outro pedaço também Pra quem tá sentindo Sentindo Vitória da Conquista também Tem um pedacinho Bem ruim ali Daquele trevinho Tá bem feio também Vocês podem ver aí A vegetação Bem verdinha, né? Que Tem bastante água, né? E vira e mexe assim, ó Tem umas Você vê as marcas De pneu no chão aí Que os caras dão umas Travadas na roda ali Que é Coisa de louco Que é esse pedacinho aqui, ó Pra quem tá sentido Sentindo Bahia Tá bem complicado Vê com o cegonheiro lá Passando bem devagarinho Olha só Uma carreira dele balança Os carros balançam em cima É bicho feio Mas nada Que com o carma Não passe, né? Tudo passa Tem muita calma, hein? Esse trechinho aqui, ó Dessa 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 Desse entroncamento ali Ele sempre é ruim mesmo Sempre Toda vida ele foi ruim Agora imagina Que as chuvas que deu, né? Aí Vira Deve um Rebulirso só As nuvens escuras E esse trecho ruim aqui Vai até Teófilo Antônio ali Mais ou menos Ele vai Até Itaionbim Itaobim Vai bem ruim Depois de Itaobim Dá uma melhorada Coisarada Daí Até Teófilo Antônio ali Vai ruim Depois dá uma melhorada Até Governador Valadares Depois é assim Melhora Piora Não tem muita base Né? A intenção aqui É mostrar os buracos, né? Já vão olhando aí Também a paisagem Que aqui é muito bonita, né? E tá verdinha, né? Tá bem verdinho Pode ver aí Que tá bem verdinho Aqui é o posto fiscal De Minas Gerais, né? Tá desativado Ó, você viu o tamanho do buraco ali? É assim É assim Fica ligado no retrovisor aí Quando invadir Ou quando for pegar um acostamento, né? Porque sempre pode ter alguém Ultrapassando pelo acostamento Ou pela esquerda Sempre tem um, né? Pra ultrapassar ali pelo acostamento Tem que ficar ligado A gente tá indo ali pra Juiz de Fora Vamos descer Toda A gente vai descer aqui A Rio Bahia Quase toda, né? A gente vai Vai passar Chegar ali em Leopoldina A gente vai pegar As direitas ali Pra sair em Juiz de Fora ali, né? A gente vai lá no ABC da construção Tem que mostrar ABC lá perto Da 040 Aqui ele já deu uma melhoradinha, né? E tem que ter aquele olhar Lá na frente, né? Olhar lá na frente Identificar o buraco Identificar porque Como que você vai fazer pra passar Você vai passar pela esquerda Pela direita Pelo meio Se dá pra passar um pouquinho Um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais devagar E assim vai Esse aqui é a lateralzinha do pneu Pegou dentro do buraco Às vezes você acha que O buraco Consegue passar Passar embaixo Passar embaixo Sem Digir o pneu Mas às vezes ele é mais larguinho Assim E acaba pegando E é ruim Não é nada bom Enquanto isso acontece Vocês veem que a gente tá aqui Estou andando aqui Às 60 70 por hora É uma velocidadezinha boa Pra você andar ali Às 60 70 Andando nessa velocidade Você consegue ter a visão Lá na frente Do buraco E consegue desviar dele Com facilidade, né? Deixar uma boa distância Do caminhão da frente Ou do carro à frente Porque se você tá muito próximo Do caminhão Você não consegue Ver o buraco Então você cai Quando você vê Você tá em cima Então não tem como desviar, né? Então deixar uma distância boa, né? E vai que vai Quem quiser ultrapassar Que eu ultrapasse E Pode dar bola Pra o azar, não Nem ficar dando moral aí E Achando que tá atrapalhando Cada um faz sua viagem Quem quiser ultrapassar Correr Corra Que eu te ultrapasse Olha só o tamanho desses aqui, ó Mas o negócio é Fazer a tua viagem com segurança Fazer Uma viagem que não Não detone o caminhão, né? E assim vai Pelo menos eu penso assim, né? Eu penso assim Eu tento fazer a minha viagem De uma maneira que eu não leve Nenhuma avaria Para a empresa Que não quebre o caminhão Uma viagem que seja tranquila, né? Quanto mais tranquila, melhor Então tamo aí, ó A gente tá pra juiz de fora Então Tenho aí Acho que uns 800 km Pra rodar Hoje é sábado Vou descarregar só a segunda Então eu tô Tá de boa 800 km A tarde eu rodo mais Um Um bom pedaço aí, ó No final aí Chega com Chega lá amanhã cedo Em juiz de fora Fique esperando no posto De manhãzinha Vamos lá pra APC Lá dá bastante caminhão Tem que chegar cedo As carruas lá Tão arrumando Tá uma zona É pura bucha Tá um terrão Fos tudo terrão Tchau Pessoal aí tem que ficar ligado também Tá muito perigoso Pra esses lados de cá Muito roubo Mais perigoso do que aqui Só a Fernanda Dias A Fernanda Dias ali Tá feio o negócio É muita roubalheira Roubaram agora O caminhão ali De um amigo nosso ali Roubaram o puxador do Arla O puxadorzinho aí É caro Pra caramba Roubaram o puxador do Arla Dele lá no posto Posto Grau da Bela Vista Roubaram lá Dizem que é um posto bom De se parar Os caras tão Entrando nos postos aí E roubando É É bucha Daí o cara às vezes Abastece no posto Pra ter um pouquinho Mais de segurança Um pouquinho mais De apoio do posto E no final O cara é roubado Dentro do posto É foda Aqui na Bahia Já é bem menos Boçaneira Aqui na Bahia Já é bem menos Gosta de Gosta de roubar Farol Modo Essas coisas Aqui eles gostam É de um pneu O povo gosta De um pneuzinho De vez em quando Sai a notícia aí Que ficou De caminhão aí Que fica no cepo Que eles deixam No cepo Tem Tem chupadinha É no cepo Agora são Uma e três Quero ver Se eu almoço Lá pra frente Porque aqui em Minas A comida é boa E barata Não que na Bahia Não seja Mas eu gosto Da comida aqui De Minas Aqui é barata É boa Quando eu tava subindo Aí eu parei Num restaurante Esqueci o nome Da cidade lá Inhaçu Inhaçu Coisa assim Com vinte reais Eu comi Almocei Um prato feito Bom Belo De um prato Feito Tomei Uma coca Seiscentas Por vinte reais É muito barato Aqui é outro pedacinho Aí Aqui tem que tomar Cuidado De vez em quando Tem um povo aqui Fica aqui com Fica aqui jogando Uma terra aqui Pedindo dinheiro Às vezes Vocês pensam assim Ah Mas não precisava ter Passado devagarinho Assim Porque tá com terra Dentro Mas você vê Que fica todo Ondulado Agora imagine Você passando ali A oitenta por hora Nesse ondulado Eu tô carregado De piso Imagine o que vai Acontecer com o piso Lá dentro do cider Que vai dar uma pancada Nessa ondulação Pode quebrar um piso Porque os pisos Estão tudo na cinta Mas mesmo assim Com a trepidação Caiu no buraco Aqui Com a trepidação Eles vão Ele dá uma trabalhada E é onde estouram os pisos Então O cara tem que saber A carga que tá Pra Poder trabalhar E Conduzir o caminhão De acordo com aquela carga Se ele tiver com vidro É mais cautela ainda Agora se o cara tiver aí Com Matéria-prima É que nem a gente Carregava na TESBA Na época Vai ter um ônibus Ultrapassando agora aqui Falou em TESBA Apareceu uma ali Matéria-prima Que a gente carregava Bastante ali Os cara vem Ultrapassando a milhão Você não Aquilo Você tem que comer a pista mesmo Senão Cai num buraco daquele ali Pode ter dó Ninguém tem dó de ti não Tem que comer a pista Jogar pra fora E Tchururu E tcharará E o Pautora Ali passou um TESBA Ali eles deram uma buzinadinha De certo É algum conhecido Tô com o rádio desligado Pra não ficar fazendo barulho Mas você vê Ali tem que ter atenção Se tem Não pode ser afobado Em tentar tirar o caminhão Você não pode manter a velocidade Pra passar no buraco Muito rápido Pra não dar aquela batida seca É frear Tá levezinho Você viu que não deu impacto nenhum No caminhão Levezinho O cara fica meio Puto da cara Porque o outro não deu uma Já tava vindo um TESBA Tava vindo um TESBA Ao contrário O TESBA tava lá No acostamento E o cara Da Atlas ali Não teve nem a consideração De puxar um pouquinho O caminhão Pra Pra mim continuar Eu tive que praticamente Quase parar o caminhão Funciona assim O pessoal aí Tem os motoristas aí Que Deus me livre Fazem José A categoria Mesmo Daí depois Tem a fama Pega a fama Aí eles ficam reclamando Depois Ah que é isso Que é aquilo Eles Eles próprios Fazem a fama É difícil Essa categoria É difícil Daí numa situação Daquela dali Você vê o buraco Um buraco Considerável Se tu não olha No retrovisor Antes de puxar o caminhão O que tinha acontecido Tinha dado na lateral Daquele caminhão Porque a primeira coisa Quando você notou Que o buraco é maior É dar a seta E tirar Mas não dava Dei a seta Eu notei Que o buraco Era grande Dei a seta Mas daí Olhei pelo retrovisor Vim o caminhão A toda É aí O bicho Fui nervoso Vi um ônibus E um O ônibus Ainda tirou mais Ainda do que o próprio Caminhoneiro Depois eu vou dar Uma olhada no vídeo Mas A princípio Ao que me pareceu Na hora O ônibus Tirou mais E eu fui tirando O caminhão Mas eu vi Que o caminhoneiro Não ia tirar E Daí Preferi frear E Cair no buraco Mais tranquilamente E aqui É a pior parte O pessoal reclama Onde está dando Muita assalto Aqui Porque aqui Está muito ruim Durante a noite É tardezinha Diz que O meu amigo Da Tesba Que ainda trabalha Na Tesba Eles falam Eles falam Que aqui Durante a tarde Finalzinho De tarde Aqui Tem que tomar Cuidado Quando está anoitecendo Eles ficam aqui Tem uma rua Ali Do lado Ali Eles põem o carro Ali Roubam o cara Entra para dentro Do carro E olha Dá no pedal Tá ligado É bicho feio Olha o cheiro de terra Os caras da terra Estão ali Tem uns caras Ficam Ficam por terra Em cima Dentro do buraco Na verdade Em cima Dentro do buraco E escondendo Onde tem mais buraco Eles vão Na terra Pedindo Pedindo dinheiro E o cara Da Atlas Já deu ali Ultrapassou O Cider Aqui O Cia Verde Ali Tá lá O negócio É o horário dele O resto Não tem horário Só o horário dele Que importa Fiquei puto Com esse cara Fica puteado Olha só O cara Ultrapassando Tá vendo Que a pista Tá ruim Tá ultrapassando Buzinando Meu Deus Por que não vai atrás Um atrás do outro Tá vendo Que tá todo mundo Desviando dos buracos Vai atrás Cara Meu Deus É complicado Aí Aí As tiozinhas Tá jogando terra Dentro dos buracos Aí Afinal Ele tá Atrapalhando Porque ele tá lá Naquela parte Lá Que é aquela parte Da boa O caminhão Passar por lá Ele ficar Ali Tá mais Atrapalhando E aqui E aqui Pra quem não conhece Aqui é o Cariri Essa vilazinha A vila ali Embaixo Ali 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 é o Cariri Essa região aqui É muito perigosa Durante a noite Muito E agora Com esses buracos Aqui seria O Ibó Lá do Do Ceará É Mais ou menos isso É o Ibó Lá do Ceará Bom é que Tá subindo Bem pouco O caminhão Então você consegue Pegar a parte Mais limpa Aqui Vou levar vocês Até a entradinha Ali da 251 Ali da 251 Eu vou descer A Rio Bahia Ali E vamos que Esse vídeo aqui Já ficou Enorme Esse vídeo Vai ficar grande Você tá Doido Ó Já que ao Cariri Andei muito aqui na madrugada Na época da Tesla Passava aqui só na madrugada E é perigoso aqui Mas naquela época O asfalto aqui era um tapete Passava, dava a diminuir A velocidade aqui no radar E dava Tem uma congregação, ó, bem ali E tem uma congregação cristã Daí aqui é a entradinha Logo depois do radarzinho ali A entradinha pra quem vai pra Salinas Montes Claro O Triângulo Mineiro ali Quem vai reto vai Itaubim, Teófilo Antônio Também dá pra ir pra Belo Horizonte por aqui Quando chega ali em Governador Valadares Pega ali isso A 381 e sobe Vai pro Rio de Janeiro Por aqui, né O caminho da empresa aqui da Everton É pela Rio Bahia, né Eles querem que a gente ande pela Rio Bahia Eles não gostam Eles não gostam de entrar aqui na 251 Saí lá na frente Eles não gostam Eles não gostam O negócio deles é aqui, ó Rio Bahia Beleza, então Trouxe vocês até aqui, né Daqui pra frente também A rodovia tá bem ruimzinha Mas é tudo naquele estilo ali, ó Dá uma melhoradinha Tem hora que piora bastante E assim vai, né Poder público aí Que tem que dar uma olhada E ser mais rápido, né Porque quem tá no prejuízo é o povo, né É o povo É as empresas É todo mundo Que tá no prejuízo aí, ó Tá bom? Então é isso aí Bora que bora Vamos que vamos Espero que tenham gostado do vídeo aí Ficou quase uma novela Bora que bora aí Tudo de bom Só um pouquinho mais da paisagem É top Fui